Meditação para o dia 24 de julho. Tome a sua cruz e me siga. Somos chamados a subir o Gólgota, acompanhando o Mestre. Tome a sua cruz e me siga. Felizes os que ouviram o convite honroso de Nosso Senhor e se alistaram entre as almas generosas e reparadoras, sempre fiéis em seguir o Esposo no caminho do Calvário. Conta-se que o Padre João Dávila, Santo Homem de Deus, ilustre filho da Companhia de Jesus, hesitava um dia em prosseguir uma caminhada difícil para assistir ao Santo Sacrifício da Missa. E, fatigado e enfermo, já ia voltar, Quando lhe apareceu Nosso Senhor e mostrando-lhe a chaga do coração, disse A fadiga, o sofrimento, meu filho, não me impediram de chegar ao alto do Calvário. Que nenhum sofrimento nos afaste da via da cruz. É preciso sofrer. Vamos corajosos até o Calvário. A cruz é pesada e o caminho áspero e difícil. Coragem! Adiante vai Nosso Senhor com mais pesada cruz. A fadiga e o sofrimento, diz Jesus ao seu servo, não me impediram de chegar ao alto do Calvário. Nada de covardia. Não fujamos horrorizados do Calvário, como fizeram os discípulos naquela triste noite da paixão. Sejamos os sirineus de Jesus, pela nossa vida de reparação e de amor. Vamos! Um pouco mais de generosidade. Sejamos, para Jesus crucificado, Maria, João e Madalena. Maria pelo amor, João pela fidelidade, Madalena pelo arrependimento.